Cara, eu gosto, eu gosto de, eu gosto de... Tu já foi já, alguma vez já, velho? Já foi já, nas casas de facilidade do senhor, já foi já, não? O senhor nunca foi, não? Com que nem passou na frente pra dar uma olhadinha? Eu gosto, cara. Onde eu viajo, eu gosto de ir pra esse lugar. Eu gosto daquela, daquela... Eu gosto de chegar às 5 horas da manhã, onde as putas estão chateadas. E chega às 5 horas da manhã, estão aqui, ó. Eu gosto de ser lutido. Eu falo, o que é que foi, derrota? O que é que tu tem? Ela não fez nada. Vamos beber alguma coisa? Eu gosto. Eu gosto desse negócio de ser lutido no cabalho. Eu gosto mesmo. Opa, acha graça. Esse dia eu fui num puteiro ruim. Ruim! Eu fui num puteiro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ruim! O número era Beto Cuscuz. Na frente, os letreiros pintados com tita guache. Sabe, os pisca-pisca. A máquina de juquebox pra fora, tocando a Mato Batista. Eu, juro, eu entrei. Eu e o plantão local de Mossoró, a gente tem acabado o show, foi no cabaré. A gente entrou. Juro, o banheiro do cabaré não tinha porta. Tinha uma puta cagando. A gente entrou. Eu falei, tá porra, que cara é esse ali? A puta tava cagando, velho. Aí o cara falou, tu quer alguma puta? Eu falei, é claro que eu quero. O negócio aqui é exótico. Eu quero sim. Ele falou, qual? Eu quero aquela que tá cagando. Aquela porra que tá cagando ali, ó. A puta levantou sem lavar a mão, sem limpar o cu. Ela veio aqui, ó. Tum, e veio aqui, ó. Maga, aquela puta maga, chateada, sabe? Com fome. Parece que ela veio da Etiópia, a pé. Parece que ela veio de uma carreata, né? Uma passeata da Etiópia. Chegou perto de mim e falou, tudo bem? Eu falei, eu tava até tu chegar aí, velho. Quer tomar o quê? Quer uísque? Quer vodka? O que é que tu quer? Falou, não. Eu quero um chin salada. Ruim, a puta ruim. Com fome. Você não quer me tirar daqui? Eu falei, Deus me defenda, não. Esse lugar aqui é cheio de bosta. É teu. Isso aqui é teu. Por mais que eu não procure a puta ruim, a puta ruim me acha. Quem muito escolhe é escolhido. Eu achei uma puta ruim em Porto Alegre. Você acredita? Eu fui num cabaré em Porto Alegre. Não tem alguém em Porto Alegre aqui, não? A senhora conhece Gruta Azul? Vai ouvir falar? Conhece? Você vê que a Gruta Azul é foda. É um puteiro fodástico em Porto Alegre, que é 200 reais pra você entrar, bico seco. Bico seco. Você não ganha nada. É, o negócio tá foda. Você entra só umas putas under tal, assim. Foda o negócio. E eu achei uma puta ruim lá. Me acharam. Eu tô no balcão tomando uma cerveja. 80 reais a estelinha. Você tem que tomar. De vez em quando, você vai no banheiro e está a torneira em volta. É pra dar uns barato em nada. Júlio, você chegou uma puta puxando aqui na minha calça. Desse tamanho era a puta aqui. Desse tamanho. Desse tamanho. E eu aquela puxando aqui. Falei, caralho, o que foi? Derrota. Que porra é essa aqui, mano? Tu saiu de onde, tartaruga ninja do inferno? Ela falou, Ramalim me comeu? Eu falei, não, minha senhora. Calma. Aqui eu posso escolher. Falei, então, tu é feia desse jeito. Aí, eu sou daqui. Eu falei, é não. Tu não é de Porto Alegre com essa cara de laje que tu tem. Da onde tu é? Ai, tô brincando. Eu sou de Minas. Eu falei, é não. Tu parece comigo. Da onde tu é? Ah, eu tô brincando. Eu sou do Piauí. É, devia ser tua irmã, aquela vagabunda. Eu sou do Piauí. Vamos me comer? Eu falei, mas nem fodendo. Vou estar em Porto Alegre e pagar pra comer alguém do Piauí. Não, você perde oito pontos no Cartola, não.